Música Lipinho MP3.net Olha, eu nasci e me criei no lombo do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui parar, foi na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Ela queria correr, foi, ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela ou a paquejada Nem precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não levo a minha tela Hoje eu bebo apaixonado Primeiro a paquejada e depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não levo a minha tela Hoje eu bebo apaixonado Primeiro a paquejada e depois ela Meu pastor Jack Bidia Respeito ruim de o meu filho Borrão produções Borrão divulgações Borrão divulgações Borrão geral piraca Chico Mago e nós Mas eu nasci e me criei no lombo do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui parar na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr, foi, ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela ou a paquejada Sem precisar falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não levo a minha tela Hoje eu bebo apaixonado Primeiro a paquejada e depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não levo a minha tela Hoje eu bebo apaixonado Primeiro a paquejada e depois ela Meu amigo Murilo Produções Minha galera de São Paulo Tô chegando mais uma vez Minha galera de São Paulo 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 Obrigado.